Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Assinalar o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres é o reconhecimento do longo caminho que ainda falta percorrer para garantir os direitos das mulheres na sua plenitude. 26 mulheres terão sido assassinadas desde janeiro deste ano. A brutalidade destes crimes relembra-nos uma das dimensões mais chocantes da violência sobre as mulheres. O caráter dramático é apenas uma dimensão de outras formas de violência que não diminuíram e antes se agravaram. Exploração na prostituição, tráfico de mulheres e crianças para fins sexuais, discriminações salariais em função do sexo, assédio moral e sexual no local de trabalho, violação dos direitos de maternidade das mulheres trabalhadoras. A política de direita desenvolvida pelo Governo do Partido Socialista e seus antecessores escancararam as portas das desigualdades que agravam situações de violência e discriminação sobre as mulheres. Os holofotes mediáticos não conseguem esconder os efeitos dos espaços demasiadamente curtos que fazem surgir novas velhas violências. As mulheres e as crianças encontram-se na linha da frente do fogo cruzado, de injustiça social e exploração. São as mais afetadas pela desigualdade económica e social, pelos baixos salários e pensões, pela precariedade, pelo desemprego, pela desregulamentação dos horários de trabalho. Em março de 1989, a quando da apresentação de uma iniciativa legislativa sobre proteção de mulheres vítimas de violência, o PCP afirmou que as causas profundas da desigualdade levam-nos a concluir que o tema hoje em debate não se reduz a uma questão privada de relações entre os sexos. É, pelo contrário, uma importante questão política, como questão política é o problema geral de promoção da igualdade, sem a qual a democracia ficará inacabada. A vitimização das mulheres não pode desligar-se do quadro mais geral do Estatuto Social da Mulher. 20 anos passados mantém toda a atualidade. Consideramos imperativo prevenir e combater a violência nas suas múltiplas pressões, nas suas causas mais profundas e, ao mesmo tempo, adotar medidas específicas em cada uma das suas vertentes. Sempre com a Constituição da República Portuguesa como pantefundo, dignadamente quanto à igualdade de direitos e deveres de homens e mulheres no casamento, direito à integridade física e moral, direito à proteção jurídica e o acesso aos tribunais para a defesa dos direitos, direito ao trabalho com direitos, direito ao salário igual para trabalho igual. Neste dia, deixamos uma palavra de solidariedade e esperança às operárias da ROD, da Aerosols, da Califa, da Delphi de Pondessor, às trabalhadoras das grandes superfícies comerciais que nesta quadra natalícia trabalham aos fins de semana e feriados, sem tempo para brincar e amar os seus filhos. É inadmissível o caso gritante de trabalhadoras da TAP, que mesmo após o parecer da CIT, aprovado por unanimidade, ter considerado que a não atribuição dos prémios de assiduidade às trabalhadoras que tenham usado licença por maternidade, constitui uma discriminação em função do sexo, mereceu, por parte da empresa e do Governo, a violação da lei e o desrespeito por esta entidade e a continuidade da discriminação destas trabalhadoras. Para o PCP, urge a adoção de políticas transversais que garantam um acesso público e universal à saúde, ao planeamento familiar, ao emprego, à educação, o aumento dos salários, o direito ao trabalho com direitos, o reforço da proteção social, elementos necessários ao verdadeiro combate às causas da violência sobre as mulheres. A adoção de políticas específicas de sensibilização e educação nestas matérias, junto das escolas, das polícias, da sociedade e suas organizações. A criação de linhas de apoio, casas de acolhimento públicas, locais nos países de destino e nos países de origem de vítimas de tráfico, aos quais estas se possam dirigir, encontrando apoio psicológico, jurídico, entre outros, e aí obtenham as informações necessárias à tomada de consciência da sua situação e de que uma outra realidade é possível. Passados 10 anos, da Assembleia Geral das Nações Unidas instituir o dia 25 de novembro como Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres, o PCP apresenta uma iniciativa legislativa sobre o fenómeno da violência. Não apenas sobre as mulheres, mas sobre todos aqueles que são especialmente vulneráveis em função da idade, do sexo, da orientação sexual, da deficiência, entre outros. Por considerar que há ainda um longo caminho a percorrer em matéria de prevenção e combate à violência e na proteção das vítimas. Termino com as palavras de Sofia de Melbrainer. Porque eras mulher e não somente a fêmea, eras a inocência frontal que não recua. Antígona poesou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morrestes. E a busca da justiça continua. Disse.